Um cego caminhava pela estrada Sem uma direção Porém um surdo encontrou E lhe estendeu a mão Seguiu o céu o surdo Com grande emoção Mas diz que de repente De repente Surgiu um louco Um louco E disse assim Venha, vamos Anda, venha, vamos Disse o louco Vamos caminhando O caminho é este Falou o louco E o cego ouvindo a voz do louco O seguiu então Porque na Bíblia está escrito Que nem o louco errará o caminho Que conduz o homem A salvação Ninguém errará o caminho Que conduz ao céu Ninguém poderá escapar Do juízo final E se você não encontrou o caminho E se você não encontrou o caminho Eu quero lhe dizer agora O caminho é Cristo E quem vem a Ele Ele não lança a fó Ninguém errará o caminho Ninguém errará o caminho Que conduz aos céus Ninguém E quem vem a Ele De maneira nenhuma Ele lança a fó Ninguém Ninguém Errará o caminho Ninguém 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 Poderá escapar Ninguém Errará O caminho Foi uma alegria Foi uma alegria muito grande Ter vocês conosco Esta noite Ficou marcada na minha vida Sou um homem Feliz Porque aonde estão os amigos A presença de Deus Se faz presente Você que saiu do rio Você que saiu de São Paulo De Minas Gerais Você que saiu da sua casa Com o intuito De ficar até o fim Para receber a bênção maior Que é Ide E levai o Espírito Santo Muito obrigado Que Deus possa abençoar a todos E que o Senhor possa Nos ajudar a cuidar da família E orar pelo Brasil E o Brasil O Brasil está precisando De muita oração Orar pelos homens que dirigem o Brasil Como o presidente da república E todos aqueles Que estão junto deles Que todos eles Possam entender Que existe um Deus E fora disso Nada mais existe Muito obrigado Muito obrigado Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Amém